Atenção, atenção para o resultado da categoria infantil de 9 a 13 anos. Atenção, atenção para o resultado da categoria infantil de 9 a 13 anos. Atenção, atenção para o resultado da categoria infantil de 9 a 13 anos. Atenção, atenção para o resultado da categoria infantil de 9 a 13 anos. Atenção, atenção para o resultado da categoria infantil de 9 a 13 anos. Atenção, atenção para o resultado da categoria infantil de 9 a 13 anos. Atenção, atenção para o resultado da categoria infantil de 9 a 13 anos. Atenção, atenção para o resultado da categoria infantil de 9 a 13 anos. Atenção, atenção para o resultado da categoria infantil de 9 a 13 anos. O brete número 1, tudo certinho, tudo prontinho, é o segundo torneio de peões de Jacareí, tropa furacão, propriedade de João Gargalac. Muito bem apresentada, esse animal já foi hoje em terceiro lugar nesta categoria e com isso, nós continuamos aqui o nosso fismo rural. Aí está, parabéns Ronaldo. Prado, assessor do gabinete da presidência da FAESP que vai dizer pra gente qual a importância que ele vê na terceira FAPIJA. É da maior importância a esta terceira FAPIJA. Eu que já assisti a primeira e a segunda, vi um grande, um real progresso nesta terceira FAPIJA. Estou aqui representando o presidente da FAESP que ontem ao embarcar para o exterior determinou que eu aqui viesse pra trazer um abraço ao presidente Eduardo Mesquita, aos companheiros da equipe do Sindicato Rural de Jacareí. É a comissão organizadora da FAPIJA por esse brilhante evento que já está marcando época no estado de São Paulo. Cada vez mais, temos certeza, a FAPIJA Jacareí terá um progresso constante. A primeira dama de Jacareí, dona Sônia Bonano Cruz, que mostra todo o trabalho que revela assim, uma mistura de tudo que está acontecendo na feira. Dedicação, trabalho e boa vontade. Vamos perguntar pra ela o que ela vê da terceira FAPIJA e como está sendo a arrecadação aqui pro fundo de solidariedade. Bom, a nossa participação na FAPIJA está muito boa, o nosso restaurante tem estado cheio todos os dias, o trabalho é grande, mas eu acho que nós estamos cumprindo com o nosso papel de arrecadar fundos pro que nós estamos pretendendo fazer. É um projeto no Jardim Paraíba que nós estamos querendo levar em frente um centro de convivência. E se Deus quiser, esse dinheiro daqui do nosso trabalho vai ajudar muito. Certa vantagem agora, vai contornar, contornar, vira, virou junto ainda. E lá vai Ricardo atropelando e cruza o disco final. Próxima dúvida. Uma certa vantagem agora, contornar e vira, virou junto, cabeça a cabeça. Lá vai Roberto. Aí está, Roberto vai levando uma certa vantagem agora. A ideia agora vai, vai recupelando. Aí está, cabeça a cabeça. Lá vai, lá vai Roberto agora levando uma certa vantagem. Vai contornar, contornar por vira ainda. Vai levando, certo, cabeça a cabeça. Roberto agora derruba o tambor. A ideia vai levando uma certa vantagem. Roberto agora tem que tirar dois segundos de diferença. Vamos lá. Aí está, aí está ainda. Roberto derrubou o tambor. A ideia também derrubou. Por isso, Roberto, é o medo. Viva o pão, Roberto, é o medo. Que bom, Tavara, o grande espetáculo desta tarde. E aí, pessoal, no centro da pista, tudo de bom. E deixando a pista e voltando com os seus pretos. Está tudo bem. Esta driving é todos os seus profissionais. Segura mais um pouco aí, taminho. saindo no Brasil número 1, saindo pelo fulminho, é o meu fulminho, sai nele, é o caminho cabelo, vindo de encontro de brasileiro, saindo na primeira imagem do teatro, é ação que começa agora, tão grande, sabem se o que tu quer, que o que tu quer, que o que tu quer, que o que tu quer, E aí, gente, a coisa começa, gente, outro enrochado, pessoal. E aí, gente, a coisa começa, gente, a coisa começa, gente, a coisa começa. E aí, gente, a coisa começa, gente, a coisa começa, gente, a coisa começa, gente. A maneira mais fácil para você ter um Chevrolet. E aí, gente, a coisa começa, gente. 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 Eu acho que não tenha sido eu que consegui, não. Eu acho que quem conseguiu isso foi Jacareí. Eu acho que foi a Fapija que conseguiu isso. Porque o Duro foi fazer a primeira. Porque eu acompanhei na primeira Fapija e tinham 35 cavalos Mangalagas Machador. E tinham 38 ou 40 Mangalagas Paulistas. Os outros animais nós completamos com animais de outras raças. Então, eu acho que esse foi um passo difícil. Porque a segunda e a terceira foram decorrências. Nesse ano, a satisfação nossa foi no sentido de que o Mangalaga Paulista manteve a tradição que vem tendo desde a primeira. Ou seja, o alto nível. O Mangalaga Machador, que até então estava por baixo, para usar uma linguagem popular, nessa terceira Fapija, ele se equiparou, ou talvez tenha até ultrapassado, o nível do Mangalaga. Então, eu acredito que agora, daqui para frente, da quarta em diante, o que nós vamos ter é o seguinte. Vai ser uma exposição realmente regional e forte. A palavra do Leloeiro. Nesta noite, apenas eu, José Ailton Púpio. Realmente empenhados em ajudar uma campanha de um garoto que está necessitando de um transplante de medula óssea. Esse transplante é um autotransplante. Por isso, esse garoto se chama Fabiano Zancaro Serrano. É um menino de apenas 10 anos de idade. Ele está sofrendo de neucemia no inferno aguda. A cobertura, senhores, rapidamente, em cinco pagamentos. A causa é nobre. Vamos lá, senhores, rapidamente. Com o pão de venicemos. Garanheu da grande qualidade, herói do jeque. Para aqueles que conhecem a raça Mangalaga, aí está um garanheu excepcional para a cobertura de suas ofertas. Rapidamente, senhores, com o pão de venicemos. Em três, em cinco pagamentos. Vamos lá, senhores. O que me diz um milhão de cruzeiros por mês rapidamente? É uma sugestão. Se não tem, eu vou aceitar a sua cobertura e siga em frente. Vamos lá, senhores, rapidamente. Com o pão de venicemos. Vamos lá, senhores. Não há interesse, não acredito, não há interesse para uma cobertura como essa. 500 mil cruzeiros por mês. 500, 500, 500 mil. 600, rapidamente, que me responde, senhores, sem a sugestão. A causa é uma das milhares para o garoto, sabendo. É muito pouco, né, senhores? 500, 500, 500 mil. 600, agora, rapidamente, que me responde, senhores, sem a sugestão. 500, 500, 500, 500 mil. A pena, pelo menos, você recebeu o cruzeiro. Ou, pelo menos, a esquerda, para a perda do nome cruzeiro. Nada mais, senhores. Bem-vindo ao seu cliente. É isso aí, é a qualidade dos milhares. 15 milhares de vocês, 15 milhares de vocês. 16 milhares! Vamos diminuir, meus! 16, 16, 16 milhares! 16, 16, 16 milhares! O chão muito grosso, 17, 17, 17, 17, 11, 17, 17, 17, 7 milhares! Aquilo, 17 milhares de cruzeiros por mês! Tinho! 18 milhão de cruzeiros. 18, 18, 18 milhares! 18, 18, 18, 18, 18 milhares! 18 milhares de cruzeiros, 18, 18 milhares de cruzeiros por mês! Pelo menos, 21 milhares! Nada mais, senhores! Mesmo, 20 milhões de cruzeiros! Vamos ter pagar! Pararais, o vendedor Iraja da Matanela! Quero saber o nome do computador. Tô com a luz aqui, não quero saber. Quem foi? Senhor Arácio? Oh, que beleza. O Arácio Vieira da Silva foi o computador. Vai pra Guaralima. Parabéns e obrigada. Rapidamente, senhores. 2 milhões, 1,800 e pouco. 1,500 pelo menos pra começarmos cada uma, senhores. Ele confirmou pelo menos 1,500 mil. Consimulado, obrigado. 700 agora com vocês, Abel, rapidamente. Tenho apenas 1,500 mil, 2,500 cada montanha na minha direita. 1,500, 1,500, 1,500, 1,500 mil. 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 2,500. E ele vai falar para a gente agora, aqui no meio da festa, o que é a FAPIJA há três anos e hoje. João, já quero ir mais uma vez da demonstração da sua pujança no setor da área pecuária e da indústria. O Jacareí, mais uma vez, através das suas entidades representativas, como o Sindicato Rural, a Cooperativa de Laticínios, a Cooperativa de Cotia, a Associação Comercial de Jacareí e, principalmente, a Prefeitura Municipal, dá uma demonstração da pujança de uma cidade que, através de um trabalho maravilhoso de uma equipe de pessoas desinteressadas, propicia ao Vale do Parâmetro Albino, isso que você está vendo aqui, a feira de água pecuária e do estado de Jacareí. A Mãe? A Mãe? A Mãe? Música Dia, miseréculo, pé, pu, 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 pu. É, vai, correu, matiz, mutiz, 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 mutiz. Eu não fui do tizum, agora é tizum, 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 tizum. Vamos ensaiar de novo, vamos lá? É toda a preminação da eufragia, da palavra. Bom dia de perto Bom dia de perto Bom dia de perto Sorte, sorte aqui eu nunca vi Hoje a sua tentatura Dizia que eu te vou de Até amanhã Bom dia Ransinho, quem trouxe você aqui Foi o povo E também O microfone não quer falar comigo Mas quem trouxe você Foi o presidente também Irajada Matanel Olha o presidente Ransinho É cá pra entrar Vem cá Vem cá Tudo bem E aí gente, como é que é? Você quer a Cheryl agora ou não? Ou você quer um sangue? Vem cá Quem quer presente? Quanto a Cheryl não chega Vai para a Cheryl Jogo bem-vindo também Vem cá É sorte Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você veio, os sentimentos que a minha vez fez Quantas vezes os meus plantos deixam gringos Vou pensar que era bonito, vou chorar Você fingiu, você brigou Não tem sensibilidade É o fim do nosso lugar que a minha vez Você me será por efeito Não tem nada Pode escondir essa nada Não podemos seguir juntos essa nada Quero ouvir uma coisa, quero te sentir Mas aprendi, fazer a mão pra te dar isso e sentir nada Enquanto eu amava, eu sei que nada E não é igual, eu sei que a gente pode escutar Você pediu, você ligou com minha sensibilidade É o filho do nosso, o que a minha verdade E não é igual, eu sei que nada E não é igual, eu sei que nada Eu fico feliz, antes de descobrir Pode ser na verdade Mas aprendi, fazer a mão pra te dar isso e sentir nada É o filho do nosso, o que a minha verdade É o filho do nosso, o que a minha verdade É o filho do nosso, o que a minha verdade É o filho do nosso, o que a minha verdade Mas aprendi, fazer a mão pra te dar isso e sentir nada É o filho do nosso, o que a minha verdade É o filho do nosso, o que a minha verdade É o filho do nosso, o que a minha verdade É o filho do nosso, o que a minha verdade É o filho do nosso, o que a minha verdade É o filho do nosso, o que a minha verdade É o filho do nosso, o que a minha verdade É o filho do nosso, o que a minha verdade É o filho do nosso, o que a minha verdade A gente vai falar com a grande patrocinadora, então, o que seria, então, explica pra gente. O que acontece é o seguinte, eu tenho diversos amigos em Jacareí, tenho cavalos aqui no Chaparral, frequento muito Chaparral, e um dia o Léo me desafiou que eu não traria Mato Grosso e Matias. E eu fiz num guardanapinho uma proposta, uma proposta não, um juramento que eu traria no conjunto sertanejo, que por sinal são meus dois queridos amigos. Você, naturalmente, é fã da dupla. Fãzíssima, sua amicíssima, adoro essa gente e trouxe os dois aqui. E proporcionou uma grande alegria pro pessoal que veio prestigiar a terceira Fapija. E aí O que é isso? 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 O que é isso?